E aí eu vou ter as duas pessoas mais votadas ou a mais votada puxa. Tem noção de quem Tiago, de repente, pode colocar? Eu acho que Rodrigo ou Natália. Natália, não. Você acha que não? Eu acho, né? Não sei. Rodrigo? Ah, tá. Tipo, coloca Rodrigo, aí Rodrigo puxa Arthur. É, eu falei... É esse. Puxa Arthur, eu acho. É, puxa Arthur. Eu falo aqui, tipo assim, se você dá o... Você também? Eu viro álbum todo mundo. É mesmo? É foda. Eu falei isso pra ele ontem. Ele falou assim, Eslo, se eu ganhar o dobro pro Rodrigo, eu falei, cuidado. Quem? Pensei em duas vezes. Mas ele vai dar. Ele falou que prefere o paredão do que ser covarde pra ele, entendeu? Não é sobre ser covarde. Não é sobre ser covarde. É sobre você conseguir separar as coisas. E pra mim, o principal, ele não se coloca no paredão. Mas faça o que tiver no coração. É, mas é a mesma coisa. Pronto, Lucas. Você falando assim. Puxa Arthur Para mim, podemos xerrar o que ele se traz. E a 막a o que ele está no paredão do que ele está no natal do que ele clínico,